Confira o canal do Vinicius Lopes que está com dicas de uso de ferramentas open-source sem excesso de informações técnicas. Link na descrição desse vídeo. Quando buscamos nos aprofundar no Linux, um dos nossos temas de estudo é sobre a GPL, porque é a licença que o kernel está. Há muitos anos que eu falo isso e vou voltar a repetir. Existem mais de 800 licenças open-source e geralmente a única licença que estudamos e nos dedicamos a aprender é a GPL, mesmo não sendo a única licença presente no Linux. O Apache é fortemente utilizado no Linux, cobre até na LPI e não está sob licença GPL, e sim sob uma licença com o mesmo nome do programa, que é a licença Apache. A mesma coisa acontece com a linguagem Python, que está sob a licença da Python Software Foundation. Essas duas licenças são similares às BSDs. Na verdade, a única coisa que conhecemos da GPL não é nem a licença, são somente as quatro liberdades que nos falam delas e paramos por ali. Fica só nisso. Sendo que se fôssemos imprimir a GPL direto do site da Fundação Software Livre em um PDF tamanho A4, ela teria pelo menos umas cinco páginas. Apesar que essas licenças open-source são geralmente bem similares, ou quase a mesma coisa, porém com algumas diferenças características, O maior problema é que quando estudamos somente uma licença, ficamos limitados em não conhecer ou saber lidar com situações diferentes. Como por exemplo vejo o pessoal comentar que a Sony e a Nintendo, no caso do Play 4 e do Nintendo Switch, são livres para modificar o código-fonte para qualquer propósito, desde que elas disponibilizem o código-fonte. Só que, na verdade, não tem nada de GPL nos dois sistemas operacionais. Nessa série vou tratar aqui algumas desse oceano de licenças que consideram tanto parte da série os vários sabores de Linux, quanto parte da série muito além do GNU, só que também vai estar em uma playlist própria, que é a playlist de licenças. A primeira coisa que temos que saber é que a maior diferença entre licenças open-source e licenças proprietárias, que geralmente as licenças proprietárias, que eles também chamam de licenças comerciais, dizem o que você é autorizado a fazer. Bom, na verdade a Eula diz o que a gente é proibido de fazer, né? Enquanto que as licenças open-source nos garantem direitos de utilizar, redistribuir, modificar e muito mais. Segunda coisa que temos que ter em mente é que software livre é software open-source. Defensores de software livre insistem em brigar e defender software livre como se fosse diferente de software open-source. Só que software livre se encaixa na categoria open-source. Um dos pré-requisitos do software livre é ter o seu código aberto, então como não é open-source? A terceira coisa é que software livre não é sinônimo de software obrigatoriamente gratuito. Apesar que muitos fazem isso de bom grado. Software livre pode inclusive ser cobrado, vendido, comercializado, seja a forma que você quiser chamar. O termo em inglês pode até ser mais confuso para o próprio povo da língua nativa, porque a palavra gratuita ou de graça é exatamente a mesma para livre. É a palavra free para ambos os casos. Então software livre pode não ser entendido ou traduzido como software livre, e sim como software gratuito. Por isso que a capa do livro do Richard Stallman diz free as in freedom, para ficar claro do que se trata do assunto. O software que é de graça é o que está sob licença freeware, então não confunda free software com freeware. Na licença freeware temos acesso ao programa de forma obrigatoriamente gratuita, mas geralmente não temos acesso ao código fonte. Doido não? Já programas sob licença shareware são parecidos com freeware, mas temos acesso ao código fonte após nos registrarmos de alguma forma. A quarta e última coisa que temos que saber é o fato de um software estar sob licença GPL não é garantia de que ele será de boa qualidade, e nem de sucesso, como muita gente imagina e vem defender. Dois exemplos disso, que são bem opostos, é o Linux e o GNU Mac. Dois kernels sob licença GPL, um bem sucedido e de boa qualidade, e o outro horrível. Aliás, mesmo apresentando links e informações, mostrando que o nome original é GNU Mac, a galera insiste em dizer que o nome é Heard, sendo que Heard é o nome do seu conjunto de daimons e não do kernel. Se não houver uma equipe experiente e empenhada por trás do seu desenvolvimento, nada adianta uma licença. Então galera, eu fico por aqui por enquanto, tá? Só pra esclarecer esse mito por trás de licenças, porque pouco nos aprofundamos nelas. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, adicionem a playlist de vocês, se não é inscrito não deixe de se inscrever. E vamos debater mais sobre licenças, então é isso, um abraço e falou! E aí E aí E aí E aí